Bom dia, eu me chamo Valmir do Nascimento, procuro meu cunhado Teodalmiro Bernardo do Santo. Ele desapareceu do hospital João XXIII, na Moca, dia 13 de novembro de 1995, e nós temos procurado ele para todo lugar e não temos encontrado. A reunião das mães da seta, eu estou aqui desde 1996, dia 30 de março, e estamos na corrida aí, os pais dele foram embora para o norte e eu fiquei responsável à procura. Em 2004, ele esteve no lugar que eles moravam, a irmã dele morava no Jardim Colorado, falou que era irmão da Zélia, estava com nove anos que tinha perdido o contato, foi com o senhor de carro, aí falou que morava em São Mateus, deixou o endereço, telefone e eu moro em São Mateus. Aí nós, passou seis meses, que a minha cunhada tinha mudado para Coab, a mulher encontrou o seu irmão, já foi duas vezes lá em casa, procurando, procurando, você tem nove anos que não vê você, tem um casal de filhos, acharam que casaram, Jona e Juliana, já casaram mesmo. Aí, a minha cunhada vai lá, leva a foto, falou, é esse mesmo, só que ele está mais gordo, só que a mulher perdeu o contato. Aí eu tenho ido na televisão, falo isso aí, foi a única notícia que nós tivemos dele, foi essa aí. Fizemos levantamento, não consta nada de morto, ele não voltou no lugar, os documentos dele estão todos com nós, inclusive o hospital está processado, tem uma indenização para receber, a saudosa minha sogra foi aposentar lá no Ceará, não deu certo por causa desse negócio, dessa indenização. Aí está no processo, até hoje não saiu nada, aí ela falece, ficou minha cunhada, ficou encaminhada, isso aí é responsável. Aí até agora não saiu nada e ele não apareceu, não tivemos mais notícias, se quiser falar mais. Então, eu agradeço essa oportunidade de vocês terem dado para a gente falar do desaparecimento dele, que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês todos, em nome do Senhor Jesus. O Teodomiro era um rapaz calmo, só que ele tinha problema, ele fazia, lá no Ceará, fazia tratamento psiquológico. Aqui ele veio no casamento da irmã dele, aí ele tomou uma cerveja lá e ele passou mal. Aí internaram ele nesse hospital Jovem 3, tem só um pixeato para levar ele. Mas ele era um rapaz trabalhador, honesto, sempre foi trabalhador com os pais, só que dava essa crise. Lá no Ceará sempre ele ficava internado lá no Crato, mas depois, cara, bom, quando ele dava direito deles e coisa a mais, era sincero. Até nessa semana que ele desapareceu, ele foi na casa dos parentes da tia, na Vila Ema, na minha casa. Eu tinha um filho que estava com dois meses, ele pegou a criança, brincou, e eu fiquei com medo dele jogar no chão, mas ele gostava de criança. Não tinha agressão. A agressão dele, quando ele ficava assim, era tomar banho, tomava um banho atrás do outro. E com isso, minha sogra faleceu sem ver ele, ficou doente. Meu sogro também já faleceu. Aí foi um desordem. Aí eles tiveram que voltar para o Ceará e deixaram eu para tomar a confiança. Foi uma coisa, mas se o dia na rua procuramos no começo, aí foi indo a coisa, aí eles foram embora e deixaram para mim fazer esse pedido para eles, aí por isso que eu procuro. Mas, sobre isso aí, ele era um rapaz bom, trabalhador, não era de briga, só que eu não podia beber. Ele tinha essa agressão dele, mas era de lua, sabe? Aí quando ele passou mal, aí levaram e deixaram no hospital João XXIII, lá. Aí a mãe dele foi visitar dia 12 de novembro de 1995, e falou, mãe, se não me tirar daqui até quinta-feira, eu vou embora. Aí foi, na segunda ela foi levar a roupa, dia 13, chegou lá e ele já não estava. Foi isso aí. Aí de fim, era isso aí, ele não tinha problema de molícia, nada. O cara trabalhou, ele tinha 26 anos na época, agora ele está com 50. As autoridades, a gente já tem procurado no DPP, eles falaram, vamos procurar para relevar a foto, aquele negócio. Mas as autoridades não estão nem aí, tem uns que falaram, talvez já tenha morreu, de dar um ânimo para a pessoa, mas já fizemos o levantamento, não consta nada que ele mora. E os documentos dele estão todos com nós, ele não voltou, depois já pesquisamos. E eu tenho certeza que ele está com esse cara, que ele era trabalhador. E ele ficou chateado o tempo, porque depois disso é 2004, não teve mais notícias. Assim, só teve a primeira, quando ele tinha desaparecido, está com seis meses. Aí uma senhora viu, ele deixou na barreira grande, falou, seu irmão da Maria, do Valmir, assim, assim. Só falou assim, ele estava tudo com a mulher. A mulher nem lembrou que a minha cunhada tinha desaparecido. Aí depois a marido dela tinha morrido, ela estava meio lelé. Aí ela falou, seu irmão passou na barreira grande, lembrei. Mas foi essa a primeira notícia, aí depois nada. Aí tivemos a notícia da Fonda Bandeirantes, que ele estava no Rio. Aí ligaram para cá, foi eu e minha cunhada lá. Chegou lá, não era ele, era outra pessoa. Aí dessa notícia, só teve essa terceira. E essa de 2004, que até hoje, aí depois não deu mais notícia. Quando eu vou nos canais, eu falo isso aí, mas não deu mais. Entendeu? É só isso, eu tenho a agradecer. Eu tenho certeza que ainda vou encontrar ele, que eu acho que morto ele não está. Porque a saudosa mãe dele, quando ela faleceu, ela sonhava com ele. Oh, você estava? Aí ele falou, não, mãe, o filho dele era dele. Ah, mãe, eu estava aqui perto mesmo, nunca sonhou com o negócio que ele tinha morrido, nada. E mãe, você sabe, mãe tem coração, o seio é um pedaço dela, né? Então, eu tenho certeza. Para mim, ele está vivo, entendeu? E eu creio que ainda vai aparecer. Aí o povo ainda brincava, você gosta muito do seu cunhado, você ainda procura, que nós já fomos para Rio de Janeiro, fomos para Fortaleza. Eu falei, não, não é, é a consideração dos pais deles, né? E é a consideração minha também, entendeu? Que disse que o cunhado não é parente, né? Mas a gente estava ouvindo que a irmã dele também é parente, assim, tá? É um pedaço da gente também, né? Que disse que o cunhado não é parente, né? Amém.